Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como para smithing no 100 em 1 segundo. Primeiro passo, vem aqui pra Whiterun, vai ali no Faringar and Dragons Reach, no vendedor da quest principal, e você vai comprar 4 gemas de alma grande, tá? Pra você comprar 4, faz o seguinte, compra 2, dá um quick save, depois você dá um hit nele e dá reload no jogo que vai resetar o inventário na hora dele. Aí é só que você comprar mais 2. Próximo passo é o seguinte, você ter um set encantado com Fortalecer Alquimia. Pra você conseguir esse encantamento, é bem simples, vou deixar um vídeo na descrição onde eu mostro onde pegar todos os encantamentos do jogo no nível 1, tá? É bem fácil. Depois disso, aqui em Whiterun mesmo, você vai aqui nessa área principal, onde vai ter essa loja de alquimia, e aqui você vai comprar todos os itens necessários. Vem aqui com ela e você vai comprar esses 4 itens. O peixe da cauda de espada, o Longfin Abiciano, tá? Blitzworth e também a saliva de Springa, saiva de Springa, tá? Se você, pra você ter mais acesso aos itens dela, faz o mesmo processo do Faringar. Você dá um hit nela e recarrega o jogo que você vai resetar o inventário dela, aí você pode comprar vários peixes e itens necessários pra alquimia. E você vai fazer o seguinte, com 10 peixes de cada, pelo menos, você vai fazer uma poção de restauração. Beleza? Faz junto os dois peixes aí, faz a poção de restauração. Agora você sai da alquimia, faz só uma poção, beleza? Você usa a sua poção, depois você desequipe e equipa a sua armadura, pra você duplicar o efeito da poção, até você fazer uma poção absurda de restauração com esse valor, mais ou menos. Com 10 peixes dá pra fazer de boa. Depois você junta o Blitzworth e a saiva de Springa, pra fazer uma poção de fortalecer ferraria. Agora é show de bola. Com esse valor absurdo, usa a poção, melhora uma arma duas vezes, pronto. Você tá com 100 de ferraria em um segundo. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.